Bora lá, pessoas! Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela JaiSchool. E no vídeo de hoje vamos falar sobre dicas para a retrospectiva. Vamos lá, pessoal! Você já sabe já, de cara aqui, aqueles nossos recados iniciais. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, se conecte conosco aqui para que a gente possa, assim, ter o nosso ganha-ganha. Eu te ajudo, você me ajuda também a divulgar esse material e todo mundo progride, todo mundo dá mais um passo em direção à maestria, ao domínio aqui da agilidade. Bom, vamos começar então aqui com dicas para uma retrospectiva. Inicialmente aqui, só para a gente relembrar rapidamente, o objetivo da retrospectiva do time ágil aqui, no caso, é a gente fazer o quê? É a gente revisar aquilo que aconteceu nesse último ciclo. Então, se você está utilizando o Scrum no último dia da Sprint, a gente vai fazer uma revisão geral ali do que diz respeito às interações entre os indivíduos, o processo de trabalho que está sendo utilizado, as ferramentas. Então, as interações que nós estamos tendo dentro e fora do time. Então, é uma revisão geral da Sprint, uma revisão geral da maneira como nós estamos trabalhando e uma construção de um plano de melhorias para a próxima Sprint. A ideia da retrospectiva é sempre da gente fazer o quê? A melhoria contínua. Então, nós vamos avaliar, inspecionar aquilo que aconteceu e aí nós vamos adaptar, inspeção e adaptação. Inspecionamos o que aconteceu, como foi aquela última Sprint e adaptamos isso na próxima Sprint. Esse é o grande espírito. A retrospectiva sempre acontece ao término do ciclo, então, no último dia da Sprint. E aí tem um time box no Scrum ali para uma Sprint de um mês, um tamanho máximo, um período, uma duração máxima de três horas de uma retrospectiva. Os participantes, somente os membros do time Scrum, somente os membros do time Ágil. É o que faz sentido, pessoal. Vamos dizer assim, quando nós estamos lavando a roupa suja, a gente só vai ter as pessoas envolvidas. A gente não vai trazer pessoas de fora da nossa casa para participar da DR do casal. Então, é lógico, é óbvio que, numa retrospectiva de Sprint, o que faz sentido é nós termos simplesmente os membros do time Scrum. Product Owner, o Scrum Master Agilista e os desenvolvedores membros da equipe. Ok? Bom, quando a retrospectiva da Sprint, ela não existe um formato padrão, o que a gente acaba falando assim é que existem três tópicos que fazem muito sentido dentro de uma retrospectiva. O primeiro é reconhecer aquilo que foi bom. Ou seja, por que isso é importante? É nós trazermos um espírito de positividade para aquela retrospectiva. É a gente fazer o reforço positivo das práticas que deram certo para que elas se perpetuem, para que elas continuem sendo executadas. É muitas vezes nós reconhecermos a atitude, as atitudes que fizeram uma diferença, e assim a gente também ter as pessoas sendo gratificadas pelo reconhecimento, pelo reconhecimento dos pares, daquilo que foi feito, das atitudes que foram benéficas, que foram positivas. Um segundo tema é nós falarmos aí das partes que não foram muito bem executadas no que diz respeito ali às ineficiências da equipe ou aquelas coisas negativas que aconteceram. Então, é a gente reconhecer os problemas, os erros, as ineficiências do time. E, num terceiro tema, é nós assim construirmos um plano de melhorias. Então, dadas essas ineficiências, é de que maneira que a gente pode melhorar, de que maneira que a gente pode fazer diferente. E isso, eu costumo dizer que aqui a gente, o poder da retrospectiva, desse evento aqui, ele é fundamental aqui para o time ágil, pessoal, porque ele vai fazer com que a gente tenha um ganho exponencial na nossa entrega de valor. É como se fosse um juros composto, um juros sobre juros. Então, a gente tem uma capacidade de entrega, uma capacidade de geração de valor. Conforme a gente trata essas ineficiências, e é esse o grande papel aqui da retrospectiva, é reconhecer as ineficiências e construir um plano de melhorias. E, conforme a gente trata e executa esse plano de melhorias, a gente aumenta a nossa capacidade de entrega de valor. E a gente vai aumentando isso, a gente vai tendo, assim, um ganho exponencial na capacidade que o time tem de satisfazer o cliente e gerar valor para a companhia. Bom, e chegando no serve da questão aqui, que é dicas para a retrospectiva, eu tenho alguns tópicos que eu quero trazer aqui para ajudar, para apoiar você aí, principalmente os agilistas, que são aqueles que estão, muitas vezes, responsáveis pelo evento, garantindo com que ele ocorra, com que ele atinja lá os seus objetivos e os resultados esperados. Então, aqui vai dicas para que você possa apoiar o seu time ágil, o seu time Scrum, na execução de uma retrospectiva efetiva. Bom, primeira dica, pessoal, é você trazer para o seu time Scrum, o seu time ágil aqui, um espírito correto da retrospectiva. E quando eu falo o espírito aqui, é que a gente compreenda que a retrospectiva não é um momento de acusação, não é um momento em que as pessoas vão ter medo de se expressar, não é um momento em que as pessoas têm receio, no qual haverá, então, um apontar de dedos. Então, a gente tem que tirar esse tipo de concepção errada ali, ou, muitas vezes, até de uma crença limitante, uma crença errada aqui, que o time tem a respeito da retrospectiva, e colocar a retrospectiva, fazer um frame correto aqui, da retrospectiva no que diz respeito a um ambiente de confiança. Então, é aquela segurança psicológica que as pessoas podem ter de expressar as suas opiniões, de expressar aquilo que elas observam, a maneira como elas enxergam os fatos, tudo o que aconteceu nesse último ciclo, e de uma maneira muito profissional, de uma maneira muito objetiva aqui, simplesmente buscar a melhoria contínua. sem acusações, não é uma coisa pessoal, não é eu contra a pessoa do lado, mas é nós melhorando a nossa forma de trabalhar como um time para que a gente atinja, assim, melhores resultados. Para isso, o Norman Kerp, no livro dele, falando de um livro específico sobre retrospectivas, ele estabelece uma frase que a gente chama da diretiva primária para as retrospectivas. É uma frase muito conhecida, e ela serve até como uma introdução, de uma maneira como você, para você estabelecer aqui um frame, framear a todo o seu time aqui do espírito correto de uma retrospectiva. A diretiva primária, ela é o seguinte, independentemente do que descobrimos, nós entendemos e realmente acreditamos que todos fizeram o melhor trabalho que poderiam. Dado o que era conhecido na época, suas habilidades e competências, os recursos disponíveis, bem como a situação em questão. Então, aqui, pessoal, o agilista, quando ele traz essa diretiva primária, ele está fazendo esse frame para toda a equipe, de que, ó, esse não é o momento em que a gente vai ter o apontar de dedos aqui, esse é simplesmente um momento, né? A gente fez o melhor que a gente podia dentro dessa sprint, desse ciclo, e agora a gente vai buscar simplesmente, então a gente vai entender, compreender de que maneira que a gente pode ser mais efetivo para a sprint seguinte, para o ciclo seguinte de desenvolvimento. É importante, o próprio Scrum, quando ele apresenta a sua teoria, ele traz o que nós chamamos dos cinco valores do Scrum, e isso é fundamental, esses cinco valores, eles devem ser vivenciados constantemente dentro do time Scrum, para que a gente possa pôr em prática, realmente, né, vivenciar o empirismo, ter um ambiente de alta confiança, né? Então, olha só, a sua retrospectiva, ela deve ser recheada ali de foco, comprometimento, respeito, coragem e abertura. Então, todos esses cinco valores, eles devem ser vivenciados ali, né? A gente ter foco, né, direcionar a nossa atenção, agora o nosso foco para melhorar o nosso processo, a gente ter o comprometimento, uns com os outros, em fazer o nosso melhor trabalho, a gente respeitar uns aos outros como indivíduos, né, respeitar até na exposição ali das ideias, a gente ter coragem de falar aquilo que deve ser falado, né, não permanecer numa harmonia artificial, as pessoas que se retraem de trazer um certo assunto porque acham que vão, assim, né, causar uma certa repulsa no colega do time ali. E a abertura, que é você receber também uma opinião diversa, você receber um feedback, você está aberto para compreender, para entender o ponto do coleguinha do lado ali. Então, tudo isso são os valores que você, como agilista, deve promover, você deve compreender, analisar, se dentro do ambiente da sua equipe, esses valores estão sendo vividos, se na retrospectiva da sua sprint, na retrospectiva do teu ciclo de desenvolvimento, vocês estão vivenciando, o time está vivenciando esses cinco valores. Dessa forma, pessoal, a gente vai evitar os extremos, né, tem um extremo que é o time que entra em contenda, o apontar de dedos, mas um outro extremo também é o time que se retrai completamente de falar, que é o que eu chamo aqui da harmonia artificial. As pessoas, elas discordam umas das outras, elas sabem que existem as ineficiências, mas elas se retraem de falar porque muitas vezes falta coragem, ou falta ali uma confiança, um comprometimento, muitas vezes, ah, eu não vou falar nada não, não cansei de falar com esse aqui. Então, os valores aqui e o espírito da retrospectiva, ele tem que ser muito bem cuidado para que a gente, assim, cumpra o propósito e chegue no seu objetivo, que é o de trazer realmente a melhoria contínua. Segunda dica, pessoal, está na facilitação. Aqui é a parte onde muitas vezes os agilistas mais se entretêm aqui, que é qual técnica ou qual dinâmica será utilizada para a retrospectiva. Pessoal, aqui nós não temos uma regra e, na verdade, o que eu recomendo aqui a vocês é sempre modificarem essas técnicas de facilitação. O principal site para isso aqui que eu gosto demais aqui é o fanretrospectives.com. Então, tem lá, é um livro, tem um livro, tem o site do Carole ali, é sensacional o conteúdo e recomendo fortemente. Tem outros também como testcupcakes.org e se você colocar simplesmente no Google técnicas de retrospectiva, facilitação de retrospectiva ágil, você vai ter ali diversas dinâmicas, como o Starfish, Speed Boat, Happiness Radar e etc. Então, eu gostava muito de utilizar técnicas diferentes, dinâmicas diferentes, porque isso isso traz uma certa, um interesse na equipe ali por algo novo ali, por qual será que é a técnica nova que vai ser utilizada ou a dinâmica nova aqui. É claro que depende muito do seu time, nos times que eu tinha ali, de pessoas que eram um pouco mais velhas, tinha um certo desinteresse, esse negócio fica muito lúdico ali, às vezes as pessoas ficam um pouco também entediadas, aí muitas vezes eu ia direto, bem direto ao assunto. Então, vai da sua sensibilidade ali em compreender qual a melhor técnica, qual a melhor dinâmica de facilitação para a tua régua. Terceira dica que eu trago aqui, gente, métricas, é você trazer para a retrospectiva um conteúdo mais objetivo, não ficar simplesmente nos achismos. Muitas vezes as pessoas, elas também podem se pautar por aquilo que a memória ela vai trazer e se a tua retrospectiva, se o teu ciclo é muito grande ali, você pode ficar, muitas coisas podem passar desapercebido. Trazer métricas, pessoal, para a retrospectiva ajuda nessa análise. Eu acho que principalmente as métricas que estão conectadas com qualidade e fluxo. Então, exemplos disso seriam, sei lá, taxas de defeito, débito técnico, número de blockers que você teve, throughput, cycle time, aquelas métricas de fluxo tradicionais, eficiência de fluxo, analisar o CFD da sprint ou do ciclo, um scatter plot, cycle time breakdown, tem de tudo aqui que você pode fazer para conseguir dar uma compreensão mais objetiva. Então, você vê, a gente aumentou o nosso throughput da sprint anterior, nessa última semana aqui, nessa retrospectiva, a gente pode ver que no nosso CFD a gente teve o aumento do gargalo nesse momento ou naquele. Você consegue fazer um cycle time breakdown e ter uma análise ali. Nessa etapa do nosso fluxo, a gente está tendo, dispendendo a maior parte do nosso tempo, do nosso cycle time. Então, é deixar a retrospectiva um pouco mais objetiva, fazer a análise ali, fazer realmente a comparação da sprint atual com a sprint, com as sprint anteriores, tudo isso deixando a tua retro mais orientada a dados, sem muitos os achismos. Dessa maneira, eu não quero também eliminar o fator mais subjetivo, porque tem coisas que as métricas não coletam. Então, como é que eu vou falar assim, eu estou coletando uma métrica aqui de colaboração entre os membros do time ou coletando uma métrica aqui das pessoas estarem dispersas na daily. As métricas, elas não vão responder todas as coisas. Então, eu acho que muitas vezes é aquela questão dos extremos. Tem pessoas que só falam de métricas, tem pessoas que só falam de coisas subjetivas. Eu acho que a retrospectiva você poderia trazer ambos os temas. Então, terceira dica que eu dou para você, traga métricas para a retrospectiva. quarta dica, pessoal, é você conseguir dar foco ao time em coisas que o time tem controle e não tem controle. Isso eu vivenciei muitas vezes no meu time ágil, que é o quê? Quando a gente chega em uma retrospectiva e o time começa a trazer como pontos ali a melhorar coisas que estão fora do controle da equipe. Então, por exemplo, falar assim, ah, porque o time do outro time lá fez tal coisa e a gente se deu mal nessa retrospectiva. Ou muitas vezes até falar, ah, o nosso diretor fez tal coisa ou o governo trouxe alguma norma ali do nada ali e a gente foi atrapalhado, a gente foi afetado por isso. E aí, pessoal, o que eu quero que vocês compreendam aqui sobre essa questão de foco? Eu separaria em três tipos aqui de foco que a gente deve ter. Uma é em coisas que nós temos controle, ou seja, tem muitas coisas que nós vamos trabalhar e discutir na retrospectiva que é estar no controle do time. Então, a forma como o time se organiza, os seus processos internos, a maneira como as pessoas interagem entre si, tudo isso está no nosso controle, isso aqui a gente deve tratar. Mas reconhecer que existem coisas que estão fora do nosso controle, mas que a gente pode ter uma certa influência. Então, por exemplo, uma equipe que está nos atrapalhando de alguma maneira, não está cumprindo com certas datas ou está nos influenciando de certa forma. Então, o que a gente deve compreender aqui? Essas coisas que estão fora, não está dentro do time aqui, elas estão fora do nosso controle, mas que a gente pode influenciar. Muitas vezes, o Scrum Master aqui, o Agilista, ele deve tomar nota disso, ele deve levantar esses pontos, eles são sim importantes, e o próprio Scrum Master, muitas vezes, esse Agilista é quem vai lá tomar conta desses elementos. Então, isso é super importante da gente compreender aqui. Em terceiro lugar, então, daqueles três focos, o terceiro é compreender que tem coisas que estão fora do nosso controle. E esses elementos, pessoal, a gente não deve se preocupar, ou a gente não tem, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Então, por exemplo, uma vez eu estava numa retrospectiva, o time falou assim, ah, porque o governo, no meio ali da sprint ali, ele lançou uma portaria lá e a gente teve que fazer um monte de coisa. Pessoal, tem o que a gente possa fazer? Eu, como Scrum Master, vou lá em Brasília, vou resolver alguma coisa? Não. não, porque no meio da sprint aconteceu tal coisa, queimou um servidor. Tá, deu um raio lá, queimou um servidor. Ok. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Talvez até tenha, né? Sei lá, algum tipo de coisa ali na rede elétrica, não sei se no breaks que possam fazer, não sei. Mas assim, tem muitas coisas que acontecem dentro do time que o time não tem controle, que está fora do controle. uma vez era também numa equipe nossa que tinha interação com a nossa matriz, a matriz da empresa que ficava nos Estados Unidos. Tinha coisas que a matriz fazia que a gente fugia do nosso controle, cara. A gente simplesmente não tinha o que a gente poderia fazer naquele sentido. Então, não adianta a gente ficar, o time ficar alimentando uma negatividade em cima disso. Tem muita coisa que a gente tem que assumir que, cara, o mundo é dessa forma, nós não temos controle sobre isso, não vamos focar em coisas que nós não temos controle. aquilo que nós temos em controle e que está dentro do nosso escopo de atuação, isso nós devemos focar. Quinta dica, quinta e última dica aqui, pessoal, garantir a execução do plano de ação. Cara, isso aqui é fundamental. Não adianta nada a gente discutir na retrospectiva, falar um monte de coisa, depois até construir um plano, mas não executar esse plano de melhoria na próxima sprint, no próximo ciclo. Então, aqui em primeiro lugar, gente, toda retrospectiva tem que sair com o plano de ação. E nesse plano de ação, eu recomendo até que vocês sejam mais direcionais. Então, se for possível ali, colocar até responsáveis. Então, o Scrum Master vai tomar conta desse item. Tem coisa que o Product Owner precisa melhorar com relação ao backlog, então, direcionar o ponto de melhoria para o responsável. Isso daí é algo que deixa, porque simplesmente levantamos pontos de melhoria. Quem vai fazer? Então, ter esses direcionamentos muitas vezes ajuda no cumprimento dessas melhorias na próxima sprint. E depois, a principal responsabilidade também do agilista aqui é garantir que no decorrer dessa próxima sprint, esses itens estão sendo revisitados, esses itens estão sendo executados. Então, às vezes é esperar acabar ali uma daily e falar assim, pessoal, relembrando aqui os nossos pontos de retrospectiva. Esse, 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 esse. Então, é sempre estar visitando esses pontos, garantindo que o time está executando a sua melhoria contínua, o seu Kaizen. Por fim, pessoal, uma ótima prática também é você pegar na retrospectiva seguinte, então, olha só, nessa retrospectiva nós estabelecemos um plano. Na próxima retrospectiva, nós avaliarmos esse plano. E aí, a gente vai falar o quê? Desse plano que a gente falou que a gente ia melhorar, quais desses itens a gente melhorou e quais não. Isso aqui, às vezes, é um tapa na cara da equipe e de todos, do agilista também. Esse item aqui, a gente falou que ia melhorar. Melhoramos? E aí, a gente dá um thumbs up ou thumbs down. Isso aqui é muito interessante porque a gente vai justamente trazer o julgamento ali a todos se, pessoal, a gente está fazendo, a gente está gastando tempo somente com essa retrospectiva ou a gente está realmente cumprindo e isso está surtindo efeito, isso está sendo positivo para a gente. Ok? Pessoal, então, essas foram as cinco dicas aqui para a retrospectiva do seu time ágil. Espero que você tenha muito sucesso com a sua melhoria contínua e com as entregas exponenciais de valor para os seus clientes. Valeu! Vejo vocês, então, na próxima sprint e até mais! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti